Música Bancada Senhora te considera perseguir a regra e segredo de justiça, tamba a segura evidência. Música Bancada Senhora te considera perseguir a regra e segredo de justiça. Bancada Senhora te considera perseguir a regra e segredo de justiça, tamba a segura evidência na espalha e a social media, no publicamos e a media eletrónica. E no dar deputada, no dar timarão, o que o órgão competente será, o favorito, se o processo de justiça e a fase preliminar, e a fase inquérito, e a fase investigação criminal, por favor, la bele ha sai, tau e a media social. Ne la bele tamba ne segredo da justiça, emadibê ma calo, ne viola segredo da justiça. Ne la bele, ne la bele. A ujare e a media social ne sai, botu, botu, to oida ve, itare, doutor Longuinho sai denquilat ne, e da nenien, e da nenien, nos basai o to, ne sai da mauné. Ne nunca bele hallo. Se maquilharam, órgão competente será momento, halu buscá apreensões, halu investidura, são bani, e me alaram. E então, hau fiar, kata que órgão competente será, será, hatene muito bem, con a ba lei, con a ba código processo penal, con a ba código penal, será, hatene muito bem. La bele, ha sai, botu, des segredo da justiça. Nunca bele. Idené. Cara Milita Caetano Munizatutan, preside a cria política IDNB, bele reforma a justiça, rodei a dia lei tur timor-leste, ne situação, atene órgão competente será, bele implementa lei rodeiak. Antes ne, diretor executivo azar, Zé Luiz Oliveira Lamenta, rodei a torre nacional PSIG, Vicente Fernandes Brito, ne a capacidade con a ba lei, tambahalo despacho, babusca, no apreensão, com a suspeito L.E. Minha Residencia, leiha carta mandado, husri tribunal. John Carlos Marito da Costa, CMN.